Demacia não foi criada como um sonho, foi criada em cima de uma mentira. Todos aqueles ideais nobres e promessas de um futuro melhor, isso nunca envolveu pessoas como nós. Arrancaram nossa liberdade, nossa dignidade, nossas vidas. Chega disso, magos de Demacia! O dia é hoje, vamos dar o troco!